Oi gente, olha quem tá aqui, olha, isso mesmo, dona Lili, só que minha gente, ela tá tão manhosa, eu não vou tirar esse paninho que eu tô segurando ela, porque ela não fazia sujeira aqui, mas ela está tão manhosa, minha gente, vocês acreditam que ela fica fazendo barulho lá pra eu ir pegar ela, vê se pode uma coisa dessa, passar o dia agora cuidando de menino, que não é menino, opa aí ó, opa isso, opa isso, opa isso, que é coisa linda, bonita, mamãe, coisa bonita de mamãe, ó, aí eu fingo que eu vou levar ela lá pra fora, vocês acreditam que ela começa a gritar, que só quer tá aqui, opa aí, E você não tem ideia do que é que ela tá fazendo aqui, assistindo TV, é porque eu não posso botar pra vocês verem, porque dá direito ao autoragem, né, pois bem, esse olho grandão aí, assistindo TV, sei não, viu, Arrumei na medida grande É meninônia de mamãe, é meninônia, minha gente, esse narizão aqui, é momentinha, essa cabeça macia, com essa peninha tão amarelinha aqui E ela tá mudando as penas dela, ó, saindo uma peninha Pera aí, ó a arte, ó a arte Opa aí É menininha Olha os peizinhos dela, pessoal. Olha os peizinhos dela. Guarda os peizinhos, minha gente. Guarda os peizinhos. Guarda os peizinhos para ela não ficar aqui com esse negócio de fora. Né, Lili? Eu acho tão lindo isso aqui dela, gente. Olha aí, olha aí. Ela está saindo os pelinhos dela. Olha que coisa mais linda, minha gente. Olha aí, olha. Que coisa mais fofa, minha gente. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Lili, olha tu, Lili. Olha tu, mamãe. Olha tu, mamãe. Gente, essas manchinhas do bico dela não saem. Eu não sei o que é que passa para sair. Não saem. Gente, olha para aqui, olha. Quem está aqui? É isso mesmo, é Dona Lili. Olha tu, mamãe. Olha tu ali, olha. Estou aqui, mamãe. Estou aqui. Coisa linda de mamãe. Coisa mais fofa mesmo. Estou aqui, pessoal. Que coisa mais linda, olha. Olha. Quando eu ganhei ela, ela não tinha isso. Estava toda de cascada aqui. Olha, está saindo os pelinhos dela. E aí, meninônia? E aí, meninônia? Olha o tamanho dessa criança, gente. Olha. Olha o tamanho dessa criança. Porque está vestida aqui, olha. Que é para não fazer sujeira aqui dentro de casa. Olha. Aí, eu fiz que eu vou levar ela lá para dentro. Eu acredito que ela começa a gritar para não ir lá para fora. E ela está assistindo TV. A senhora é boticada aí assistindo TV. É porque eu não posso botar, senão dá direito ao torário. Mas ela está aí assistindo. Toda descabelada. Toda descabelada. Toda desarrumada. Olha para aí. É, meninônia de mamãe. Cuidou a fofa que mamãe tem na vida, minha gente. Bora lá para fora, bora? Bora lá para fora, velho. Vou lá para ela lá fora. Porque está pesada, viu, gente? A bichinha está pesada. Olha, ela já fica olhando troncho para não ir. Ela não quer ir lá para fora. Quer ficar aqui. Quer ficar aqui o dia todinho com mamãe. Né, meninônia? Gente, ela é tamanhosa aqui. Ela alcança dentro da bacia para tomar banho. Depois ela fica reclamando para eu ir lá. E é fofoqueira também, viu? Quando a outra Nina está atrelando. Ela fica o tempo todo gritando, avisando que a Nina está atrelando. Olha, é um processo, minha gente. É um processo essa bonita aqui. É. É um processo, né, mamãe? O olho da televisão não tira. É incrível. Bichinha para gostar de TV, viu? Olha para aí. Finarizão, mamãe. Finarizão aqui. Minha meninônia. Finarizão aqui que mamãe pega. Mamãe tinha medo de pegar no nariz dela. Mamãe pega. Ela nem belisca a mamãe mais. Só quando quer, né, meninônia? Bola para fora. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Obrigado.